Eu olho pro passado e de repente na minha mente vem um filme Quantos amigos eu perdi pro crime, essa multidão me chama Deixa os trampos caminhar, enquanto Deus não me levar Vou mais chamo firme, essa vai pra todos os carros Se mexido, se escutar se você estava fudido Cuidado com quem se chama de amigo Aperta a mão, fala aqui aí mano, tem pra pra nela assim não Mas só que eu não ligo, o importante é pôr comida no prato da minha filha Eu não vou mentir, também quero juntar uma amiga Andar na picadilha, as correntes brilham Sonho de vagabundo, é tão melhor pra família De ploma, cheiroso e rico, toda a máscara cai Toda troca no Rolex, meu relógio em Paraguai Progresso verde, sedexo, que vem fácil também vai Pronto é bem pra colher bem, nós tira onda pra caralho O que eu consumo, bebo e fumo bem do meu próprio sulor Chama essas loucas tudinho, só violão que tem dó Vida é breve, passageira, pensa se quer bem melhor Quer bem melhor As vezes eu paro e peço no que eu tenho feito Será que eu tenho feito? O meu melhor, a vida que é o pior de mim Vários aí batem no pito, mas se for ver direito Quem quer meu mal é quem tá mais perto Eu não coube essa caminhada de ninguém Se deseja bem pra mim, te desejo bem Pousadeiro sai da frente, nós é o trem Igual não tem, igual não tem Eu olho pro passado e de repente na minha mente vem um filme Quantos amigos eu perdi pro crime Eu só multidão me chamar Deixa os trampos caminhar Enquanto Deus não me levar Vou mexer no filme Essa vai pra todos falsos Mentido, se escuta se você estava fodido Cuidado com quem se chama de amigo Aperta a mão, fala aqui aí mano Tem pra pra nela se não, mas se eu tô no ligo O importante é pôr comida no prato da minha filha Eu não vou mentir também, quero juntar uma amiga Andar na picadilha, escorrente brilha Sonho de vagabundo é dar o melhor pra família Eu não vou mentir também, quero juntar uma amiga Eu não vou mentir também, quero juntar uma amiga Eu não vou mentir também, quero juntar uma amiga Eu não vou mentir também, quero juntar uma amiga Eu não vou mentir também, quero juntar uma amiga